Joga pro lado, pro outro Joga pro lado, pro outro Essa menina puro, tá lento, descendo Essa menina puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro lado E no bailão elas gostam de bailar E ela gostosa no beat, ela encosta e rola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira Quem tá feliz? Joga a mãozinha em cima pra lá, pra cá Oi, se bora João Neto e a galera da Vaz Estão pegando e vaqueiro Bora, se ela despeira, tá pegando Tchau Tchau